Música Olá, família e Tim, tudo bem? Então, hoje eu vim fazer um vídeo que eu não faço há muito tempo Que é o quadro culinário Tim Que vocês já devem estar morrendo de saudade, né gente? Porque realmente faz um tempinho que eu não faço Só que dessa vez eu estou aqui de novo E eu vou fazer uma receita que tem bombado nos últimos tempos na internet Que é aquela bola de chocolate que você joga uma calda por cima e ela derrete E dentro tem um sorvete quando ela derrete Então, é maravilhosa, é deliciosa E, para quem não sabe, ela não é difícil de fazer, é fácil E vocês vão ver aqui Então, dá um joinha nesse vídeo Dá um like, compartilha com seus amigos Para eles verem como é que faz também Porque tem muita gente que tem curiosidade Eu, pelo menos, quando eu vi, eu fiquei tipo Meu Deus Perfeição de Deus Como assim? Como faz isso? Então, a gente procurou saber E vamos aqui mostrar para vocês A gente não, né? Porque a Nathalie não vai participar do vídeo hoje Porque ela também já fez dois vídeos sozinhas Sozinhas, né? Vai E, então, o vídeo é só eu Mas provavelmente ela aparece com esse momento na final Porque ela é gorda e ela vai espinhar o tanto na final Eu sei disso Entendeu? Eu tenho certeza Então, sempre que você fizer alguma receita do Culinari Team Marca a gente na hashtag Culinari Team E dê sugestões aqui nos comentários De o que você quer que a gente faça no próximo Culinari Team Que tipo de receita que você tem curiosidade de saber Se é doce ou salgado Começa aqui embaixo Compartilha com seus amigos, tá? E vamos para a receita Então, primeiro você vai precisar de chocolate para fazer E a gente comprou da marca Garoto Só que, até então, qualquer marca de chocolate vai funcionar com essa receita E a gente pegou dois quadradinhos que passam para a receita, tá? Não precisa de tanto assim Já dá para a receita inteira Só essas duas barrinhas aqui Então, você vai picar elas Um tamanho que dê para derreter, né gente? Se você não tiver muita habilidade com a placa Você pode ralar o chocolate no ralador, tá? Também funciona É só fazer isso com o chocolate inteiro Depois que você picou Você coloca ele em um recipiente E vai ter que derreter ele Se você não tiver um micro-ondas Você pode derreter ele em banho-maria Mas no caso a gente vai derreter com o micro-ondas E a gente vai colocar um minuto Vai tirar, dá uma mexidinha E se precisar, a gente coloca mais alguns segundos Então você dá uma mexidinha agora, ó Tem algumas partes derretidas Outras não E volta a colocar alguns segundos no micro-ondas Eu vou colocar mais 20 segundos aqui, tá? Então, gente, ó Agora você mexe E o jeito que tá aqui já tá bom, tá? Essas bolotinhas que estão aqui, ó Vão derreter, é só de mexer E não pode deixar mais que isso Porque se ficar muito líquido O que vai acontecer? Ele vai escorrer na hora que eu fazer o processo daquela bola por cima Na hora que eu vou deixar ela secar Ele vai escorrer e a receita vai Então, agora vem a parte mais divertida E pra essa parte divertida Você vai precisar de um balão Ou uma bexiga, né? E você vai ter que enchê-la E eu vou mostrar até o tamanho que isso vai dar Então vai ficar mais ou menos assim, ó Deste tamanho E você vai enchê-la do tamanho que você quiser Que fica aquela parte do chocolate Então você precisa de uma vasilhinha Ou de uma cumbuquinha Não sei como você chama isso, né? Sabe por quê? Mas você vai precisar dela só pra encaixar a bola Pra ela ficar parada Hoje a gente fazia a parte mais lambuzenta Lambuzenta não, não lambuza muito não Mas é muito gostoso a gente fazer essa parte, tá? Então você vai encaixar a bola aqui, olha Então, agora vocês vão passar o chocolate Nessa parte aqui da bola A gente vai passar o chocolate até mais ou menos a metade da bola Aqui, ó Que barulho chato Mas mais ou menos até aqui E agora vocês vão entender por que não pode ser tão líquido Porque se passar muito líquido até aqui Ela vai escorrer E vai ficar num formato muito feio Não vai ficar no formato que a gente quer E depois pra cortar é muito difícil, tá? Porque é perigoso estragar o resto da receita, né? Então vamos passar aqui, ó Aí você reforça bem as bordas, tá gente? No finalzinho Com muito cuidado também E essa parte de cima Que também é muito bom reforçar ela Prontinho Então agora a gente vai colocar na geladeira ou no congelador E deixar enquanto a gente faz a calda Outra calda Agora, enquanto a parte do chocolate fica na geladeira pra endurecer A gente vai fazer a calda A calda quente que vai jogar por cima no final E pra ela você vai usar 150ml de leite Uma colher de margarina Duas colheres de nescau E uma colher de açúcar Tá? Aqui a gente tá usando refinado Mas não faz tanta diferença E o nescau não tem necessidade de ser só ele Pode ser toddy Pode ser chocolate em pó Pode ser o que você prefira fazer, tá bom? No caso a gente tá usando nescau mesmo Tá? Então vamos colocar na leiteira Agora você liga o pó Agora, gente, vai ser assim, ó Na hora que você ver que vai levantar fervura aqui Na mistura Você vai contar 10 minutos E depois disso você já pode tirar, tá? Então, gente, tá pronto E contando tudo, no total Desde a hora que você liga o fogo Dá 15 minutos Tudo E ele fica assim, olha Cremoso e líquido Não fica aquela calda durinha não, tá, gente? É assim mesmo que tem que ficar E agora a gente vai colocar o sorvete num prato A gente vai colocar aqui, ó, no caso E o sorvete a gente vai fazer com ele É o de creme Da... Esse tradicional Só que se você gostar de outro tipo de sabor Não gostar do de creme Você pode fazer de outro Aí vai a sua preferência, tá bom? E a gente não tem aquelas... Como é que fala? Aqueles pegadores de sorvete, vamos dizer Então a gente vai fazer uma cambiarra aqui Pra poder colocar A intruna, ó Tá ficando pronta, ela já chega Viu, ó Ficando pronta, ela chega Tá quase um gelzinho e ela chega Então, gente Colocamos o sorvete Agora a gente vai decorar com uma calda Mas é opcional Se você quiser colocar, coloca Agora a gente vai tirar a nossa bola E a gente vai estourar essa parte da bexiga E vai ficar só essa parte do chocolate Tá? Então vamos lá Com muito cuidado, gente Se estoura E na hora que você estoura Já praticamente sai, ó Tem que tomar muito cuidado pra não quebrar o fundo Porque o fundo é a parte mais chatinha de tirar Pronto, gente Olha como que ficou Redondinha Agora você vai colocar aqui por cima O sorvete E a bola já tá pronta, ó Agora a gente vai colocar A calda vai dar mais um esquentadinho Pra poder derreter direto Porque, né Até fazer as outras coisas que a gente fez A calda deu uma esfriada Então Se a calda ficar muito grossa Um pouquinho grossa Passar do ponto que a gente quer Você coloca um pouquinho de leite E dá uma chitinha normal A gente colocou Porque a nossa ficou Um pouquinho a mais do que devia ficar Tá? Então você deixa alguns Minutinhos Algum tempo E depois eu posso desligar Então agora é a grande hora É o grande momento Do vídeo Da receita Da delícia Receita Tô zoando Então vamos Jogar Que delícia Que delícia Gente Deu certo Olha isso aqui Então, gente Olha que delícia Tá cheio de sorvete Calda embaixo E eu preciso comer isso Eu necessito Eu também Olha isso tudo aqui Que delícia Então, gente Faça com seus amigos Pra impressionar eles Compartilha no Facebook Pra outras pessoas Verem essa receita E espero que vocês tenham gostado Bastante dessa receita Deem a sua dica Aqui embaixo Se você acha Alguma outra receita Diferente Que tá bombando A internet E não tá vendo Comendo também Dá um like Compartilha E é isso Deixa eu dar uma opinião Ficou muito gostoso Mas você quer ouve Então volta Então vamos comer, né gente Aproveitar que não tem gosto Pra importar E não tem gosto E não tem gosto